Burnout, causas, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, a gente como urbe, não o mercado, porque boa parte da empresa está tendo, teve, o que a gente fez ou pode fazer, porque fazer uma coisa, uma vez ou outra, esporadicamente, não vai resolver o problema, vai melhorar, a gente vai esperar sobre uma lei, que a gente tem que fazer A, B e C, e cara, nosso ativo são as pessoas, ontem eu estava conversando com um profissional do H1, que entrega pra caramba, e está no Burnout há um tempo, e a culpa da liderança, cara, acho que a culpa não é de ninguém, mas a solução a gente pode ficar com o outro, com a companhia, e na conversa com ele você vê vários outros que estão na mesma situação, e quando é com a gente a gente demora um tempão para falar, e mais tempo ainda para pedir ajuda, quando pede ajuda, aí tem a Bruna do time de pessoas, o Alan é um cara que levantou esse ponto outro dia, o time dele estava sentindo uma cobrança muito grande, cara, uma conversa, você vê como mudou, só que daqui a três semanas vai acontecer de novo, tem alguma auto cobrança de novo, como é que a gente pode atuar em cima disso? Eu tenho certeza que esses dois aqui, o Alan acho que agora tirou, não devem ter tirado férias nos últimos três anos, ou então foi uma férias de uma semana, e eles não vão tirar, nem eu, o que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo? O que está bem diferente? Eu acho assim, que é um trabalho coentino de conscientização, não só dos líderes, ele vai ajudar as pessoas, eu acho que mesmo que você ame o mundo, que você queira trabalhar horas e horas, tem uma hora que é, tipo, desgastante assim, a sua coerção, né? Eu sei, mas eu não vou parar, e aí? Você como companheira, o que você pode fazer? Eu acho que, eu acho que sim, obviamente, na parte desse contexto que a gente está com um médico, não tem como eu ir na sua casa e falar, ó, só vai trabalhar, né? Então a gente tem que dançar de forma ativa, assim, eu acho que é muito uma conscientização mesmo, e chamar para conversar individualmente, mostrar os riscos que pode estar causando a saúde da pessoa, mas eu vejo isso, assim. A gente não pode ir na casa do cara e falar para não trabalhar, mas a gente pode forçar umas férias, e ter um destino dedicado a umas férias legais, que não umas férias... Então, eu acho que, de novo, vou estar entrando em águas aqui, que eu vou estar provavelmente falando merda, mas tipo, eu entendo que existem perfis, assim, e podem ser mais de dois, mas vem na cabeça dois, assim. Existe a pessoa como eu, assim, tipo assim, eu não sei nem o que é sentir, Bernardo, não sei o que é isso. Eu não consigo ter empatia com ninguém que fala isso comigo. Ainda. Pode ser, pode ser, mas eu não tiro. Meus 31 anos de idade eu já virei como todo desenvolvedor, já virei muito à noite e tal, e eu nunca senti nenhum mal-estar por causa disso, pelo contrário, né? Desenvolvimento em muitas partes da minha vida trouxe propósito também, o que é muito importante. Às vezes contrabalanceia um ponto ruim que tá rolando na sua vida, sabe? Às vezes o trabalho é algo que mantém você seguro e ali acima d'água. Então, eu acho que existem dois tipos de pessoas, né? Eu acho que existe o tipo de pessoa que precisa de um menos caos, e a gente tá passando por um momento caótico onde nem o HU dá aquela estrutura necessária pra ser aquela âncora e aí sim trabalhar demais, ficar engolido nesse problema todo dia e absorvendo, né? Porque todas as vezes que eu conversei com as pessoas, tipo, como você falou de cobrança, era auto-cobrança, não era nem assim, não existia nada explícito de outros times delegando ou cobrando ativamente ou nada disso, né? Nada tóxico dessa maneira. Mas tipo, é auto-cobrança. O nosso time, ele estava meio que... O que já falaram? O time estava insatisfeito com o próprio time. A gente sabe da nossa capacidade e a gente estava agarrado a algum problema há muito tempo. E essa própria insatisfação de tipo, a gente pode fazer isso se a gente não tá conseguindo fazer isso, faz que a auto-cobrança se torne um ciclo vicioso. E aí chegou no ponto que a gente conversou. E no meu próprio time ainda existem esses vários perfis, né? Não era todo mundo, eram alguns, só que acaba refletindo no time todo. E eu fui um grande agente disso. Eu, sem perceber, ou de forma desequilibrada, estava olhando só pra parte preocupante, sem olhar pro, como você muito bem tocou, sem olhar pro pontos positivos que a gente também já tinha entregue. Então, assim, eu acho que a gente também pulverizar uma mensagem de gente, parem de trabalhar e tal, não sei o que, não vai ter sinergia com todo mundo, né? Tem gente que justamente é aquilo que tá trazendo aquela âncora pro resto da vida dele. Tipo, seria o meu caso, em muitos momentos da minha vida. Agora, tem sim pessoas que vão precisar dessa mensagem e seguir essa mensagem. Eu acho que pode ter outro perfis também, não sei. Também não é parar de trabalhar, é mudar a forma, né? É, mudar o problema. Você já teve síndrome de impostor? Cara, todo mundo já se duvidou. É que colocaram um homem nisso agora. Esses módulos assim, é... Mas, tipo assim, todo mundo já se duvidou de alguma forma, assim. Eu tenho a sorte de saber o que eu quero pra minha vida desde muito cedo. E a sorte vai ainda de ser bom no que eu faço. Mas, tipo, é... Cara, a maior parte dos meus amigos até hoje não sabem o que querem da vida. E não sabem o propósito que é colocar na vida. E, tipo... E aí tem todo esse caos ao redor e tal. E como é que... Como é que um cara... Como é que uma pessoa... É... Tem todo esse caos em volta? Sabe? Pandemia, longe da família. Trancar fiado dentro de casa. Não trabalha com o que gosta. Não no UB, assim. Mas, no geral. Na sociedade em geral. Ou não tá no problema que gosta. Ou tá passando problemas de relacionamento. E junta isso tudo. E não tem nada que traga uma estrutura. Pra que ele possa, pelo menos, numa parte do dia. Ele conseguir focar em alguma coisa. Ou desfocar de alguma coisa. Pra... Esquecer um pouco esse caos. Pra dar um pouco de estrutura e tal. E... E eu acho que todo mundo tá passando por isso agora. E... Quem não tá... Tá com... Tá com uma sorte absurda, assim. E desenvolvimento, engenharia... É um negócio que... É mais comum. Não... Não saem com outro mundo, assim. É... Tipo assim. Eu... De novo. Eu... Eu tive pouquíssimas experiências com... 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 De colegas e... E... Amigos que tiveram... Eu tive um muito próximo, meu irmão. Ah... Mas... Por exemplo, aqui no URB, assim. Eu conheço algumas pessoas. Mas... É... Eu não sei se tem um padrão, alguma coisa assim. Eu sei que a galera de... 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 De engenharia. Eles têm uma outra rotina, né? Uma outra... Uma outra forma de resolver problemas. É... É o dia todo na frente do computador. Eles já estão acostumados com a falta de... Eles, né? Me inserindo neles. A gente. É... Com a falta de contato humano e tal. É... É outro contexto, assim. Não sei se vocês têm alguma... Vamos chutando coisas, assim. Pode ter... Mas... Você... Você vê uma forma da gente... Atuar... Ajudando uns... Porque... Eu esteja com esse problema. Você... Tipo... Não sei se é... Genética... Você tem um sapato... Você encosta ali e tal... Não é ensinável isso. Sim, com certeza. Mas é ensinável... Talvez você desliga... A gente vai comer... Cara... Tipo assim... Falando da experiência própria... Agora... Com a intervenção que você fez... Lá no time... A intervenção... É... Foi... Foi... Tipo assim... Você trouxe um olhar... Que trouxe o equilíbrio que a gente precisava. É... Porque... De... A gente está num... Num... Numa época... Onde a gente consegue achar problema em qualquer lugar. Pra onde você olhar... Você consegue achar um problema... Que... Você pode se inundar nisso... E tipo... E ficar... É... Inundado... E se afogar em problemas... Tá bem fácil. É só você querer. É só você procurar. E aí... E por essa facilidade... Eu acho que... Ter alguém... Com esse olhar mais fora... Tá olhando... O... Um todo... E mostrar... Cara... Ó... Tem esse outro lado... Tem esse outro ponto e tal... Como você fez naquele dia... É... Eu sou muito racional... Se... Desse... Tá tudo bem... Não ia funcionar... Sacou? Funcionou... Porque você falou a verdade... Tipo... É assim... Realmente... Tem esse outro lado... Que a gente... Tem negligenciado... Porque a gente está se afogando em problema... Então... Pro meu time... Eu acho que funcionou muito... Por causa disso... É... Mas provavelmente... Deve ter outras maneiras... Assim... De... De atacar... Assim... É difícil você cobrar que todo mundo esteja... É... Consciente... Do todo... Pra sempre agir em alguma... Sabe... Como você fez... É muito complicado... É muito difícil... É muito fácil ser engolido pelo dia a dia... Né... E... Realmente... É muito difícil você chegar aí... E ter essa consciência de agir... Quando... A... Você pode... Né... Você... Talvez seja isso... Né... Você se importar o suficiente... Pra você parar... E mostrar... Cara... Ó... Esse outro lado aqui... E tal... Porque esse é um ponto que eu tenho dificuldade... Assim... É... Do meu perfil mesmo... Assim... Eu sou... Eu sou muito preocupado com coisas... E muito pouco com... E eu... Aos poucos... Eu tô me preocupando mais com pessoas... Mas a minha vida toda... Até pela minha... 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 Predisposição pra engenharia... É... Eu gosto de problemas... Eu gosto de coisas... E... E... E às vezes eu... Eu ignoro o problema... Pessoas me contando problemas... Porque... Não tá no meu... Não tá no meu caminho... Né... E muitas vezes eu já fiz isso na minha vida... E tal... E aos poucos... Com maturidade... Você acaba vendo esses pontos de intervenção... E... Talvez seja... Seja mais... Né... Talvez... Talvez... Com... Enfim... Com problemas na família... Ou enfim... Outros problemas... Meio que canalizam... Essa energia... Né... Pro trabalho... Sabe... E... Acho que... É normal... Né... É super... Eu acho que isso tem um lado... Algo... Bom... Por um lado... Assim... Né... Os detalhes no dia a dia... Mesmo quando a gente tá remoto... A gente consegue... Ter proatividade... Pra chamar alguém... Pra conversar... E agindo... Assim... Sabe... Mas não tem uma forma... Muito bom... Com certeza... Talvez um ponto que... Explique um pouco... De que a engenharia... Tem muito... Desse padrão... Você tava conversando isso... O Alan... Trouxe isso pra mim... De um ano a ano nosso... De engenharia... Da mais na nossa cultura... A gente é muito focado... Em delivery... No discovery... Exato... A gente é muito focado... Em delivery... A gente tá sempre... A pressão... Tem que entregar... Tem que entregar... Tem que entregar... E esses são poucos... Antes que a gente para... Pra... Descobrir e aprender... E aprender... Você relaxa um pouco... Você tá buscando... E também... Cara... Ótimo ponto... Assim... Ótimo ponto... Porque... É... Propósito é uma parada... Muito maluca... Assim... É muito importante... Pro ser humano... Mas a gente não... É que nem... Sei lá... Tipo amor... É tão abstrato... Que a gente não tem como explicar... Essa parada muito maluca... Do ser humano... E propósito é uma delas... Assim... E tipo... O que o Cortá tá falando é... Cara... O engenheiro... E eu acho que eu trago até... Para as outras partes da empresa... Ele... Ele sabe o que a linha de código dele... Tá... Causando lá na última linha... Lá no resultado da empresa... Ou... Ou... Talvez mais significativo ainda... Ele sabe que a linha de código dele... Ajuda as pessoas... Que nunca viajaram... A entrar no avião pela primeira vez... E ir para um destino dos sonhos delas... É... E tipo assim... Esse gap entre... O trabalho micro... Que uma pessoa faz... E essa entrega no final... É muito difícil de preencher... Tipo assim... Por exemplo... A minha paixão pelo URB... Por que que eu voltei para o URB... Saí de... Sabe... De uma empresa multinacional... Fora do Brasil... Voltei para cá... É justamente porque eu sentia mais isso aqui... Do que em qualquer outro lugar... Mas ao mesmo tempo... Mesmo no URB... É difícil você chegar e mostrar para um dev... Que o que ele está fazendo... Tem uma linha reta até o resultado... Tá... E aí... Como a gente está focado... A gente... A cultura que a gente tem... Cara... Toma aqui o problema... Já mastiguei tudo... Está tudo aqui... Já tem tudo que tem que fazer aqui... Agora resolve... É... Não traz esse propósito que o cara tem... É de novo... Tem perfis que o cara gosta... De simplesmente ficar ali no porão... No escuro... Codando... E aí isso é o suficiente... Agora tem pessoas que... Cara... Ele não vai ver propósito naquilo que ele está fazendo... Porque ninguém chegou ali e mostrou... Não... Cara... Isso aqui você está fazendo... Vem aqui descobrir comigo o que ele tem que fazer... Sabe... E aí... Cara... Eu vejo muito isso também... E não só em produto... Assim... Eu acho que... Quanto mais operacional você é... Mais tem esse perigo... Sabe... E mais é o papel do líder de chegar e tentar criar esse caminho... Tentar fechar esse gap... Sabe... E é muito difícil... Eu tenho várias dificuldades... Eu tenho muita dificuldade no meu time de tentar mostrar isso... E é muito fácil você chegar e reclamar para o time que... Puts... Vocês estão trabalhando para caramba e... E cadê... E... Está todo mundo reclamando que está trabalhando... Mas pô... A gente está parado... A gente está que nem que era um problema do meu time, né... A gente estava todo dia trabalhando... Até de tarde... E a gente olhava para três meses para trás... E falava... Cara... O que a gente entregou, velho... Essa era a auto-cobrança do time... Mas... Se a gente olhasse de outra forma... Tipo... Para onde a gente está indo... Qual o caminho que a gente está indo... E qual o propósito e tal... Não olhar para trás... Mas olhar para frente... O quão próximo a gente está... Que foi o que você trouxe... É... E também o ponto, né... O que vocês já entregaram também... Que também foi o que você trouxe... Isso pode fechar um pouco esse gap... É muito difícil fechar 100%... Mas, cara... Dá para aproximar... E tem também... Até estou falando... Tem esses dois, cara... Entregas que não estão no jogo do Neto... Documentação que você começou a fazer... É... Uma educação interna para aprender mais sobre o produto... Curso... Testes... Tipo... Onde é que a gente encaixa essas entregas... Uma vez que não está em... Qual o QA... Tipo... É... O time de fazer mudou... O nosso padrão de... Documentar... As coisas... Explicar... No meu primeiro... Vídeo disso... Isso daí... Não foi... Demandado... Como... Qual o QA... Mas... Impactou... O Thiago ali... É... Tenho certeza que o Thiago... Começou a ver... Várias coisas... Estão melhorando a área de CX... Com uma visão... É... Entendendo... De fato o problema... Porque... Teve... O... Quando ele era teu professor... Que essas entregas ficarem... Esquecidas... Cara... É fácil pra caramba... Exato... Tá lá... Até hoje as pessoas entram... Se você entrar no documento... Você vai ver... Tipo... Todo dia vai entrar ao meio... Beleza galera... Dá... Dá pra fazer um... Podcast de... Psicologia... Ué... Tchau... Tchau... Tchau...